Olá, gente. Dá um tempo para vocês entrarem. Bom, sobre essa declaração, sobre essa coletiva estapafúrdia, desse estapafúrdio presidente da República. Vou esperar vocês entrarem, já tem muita gente aqui no Instagram, está chegando gente aqui. Eu estou no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo e, óbvio, a gente tem que se pronunciar sobre essa aberração que a gente acabou de ouvir desse incapaz, desse incompetente, desse irresponsável, desse criminoso presidente da República. Primeiro, começar pelo que, imagino todos vocês, tem incomodado a muitos de vocês. O presidente Bolsonaro cita diretamente o caso Marielle. O presidente Bolsonaro, no lugar de se justificar por que o seu ministro da Justiça pede demissão no auge de uma pandemia, onde hoje mais de 300 brasileiros morreram, ontem foram 407, hoje mais de 300, nesse momento, onde em dois dias mais de 700 brasileiros morreram, o presidente Bolsonaro resolve criar uma crise na segurança pública, na Justiça, e tem a demissão do seu ministro Sérgio Moro. Não bastasse essa insensibilidade com as vidas, eu não tenho a menor dúvida, viu, que o Bolsonaro está apostando, inclusive, que essa crise política vai passar rápido porque tem muito brasileiro morrendo. Ele é desumano a esse ponto. Mas, eu quero fazer, eu quero começar com um questionamento. Por que que Bolsonaro citou o caso Marielle? O que que tem, no caso Marielle, que incomoda tanto o Bolsonaro? Deve ter alguma coisa. Tem alguma coisa, no caso Marielle, que incomoda profundamente o presidente da República. Primeiro, nós temos uma quantidade imensa de homicídios por ano. Ele, numa coletiva, para justificar a demissão do ministro Sérgio Moro, desrespeita a família da Marielle. Ele não tem a menor condição de falar o nome da Marielle. O presidente deveria lavar sua boca com água sanitária antes de pronunciar o nome da Marielle. Quer dizer o seguinte, A Polícia Federal não investigou o caso da Marielle porque não é competência da Polícia Federal investigar o caso da Marielle. Esse exemplo dado pelo Bolsonaro para dizer que ele poderia interferir na Polícia Federal porque, olha, a Polícia Federal investigou mais o caso da Marielle do que o caso do meu atentado. Não! É mais uma mentira. Bolsonaro, você é um mentiroso. Você é doentiamente mentiroso. A Polícia Federal não investigou o caso da Marielle porque quem investiu o caso da Marielle é a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Este caso não foi federalizado. Não é verdade que a Polícia Federal deu mais atenção ao caso da Marielle do que ao caso da facada que você recebeu porque a Polícia Federal não tem responsabilidade sobre o caso da Marielle. É mentira. É mentira da sua parte. Você quer criar uma cortina de fumaça. E mais do que isso, no caso da facada que você recebeu, a Polícia Federal investigou. A Polícia Federal concluiu o caso. concluiu que o Adélio que deu a facada e que foi preso em flagrante agiu por conta própria. Essa é uma conclusão técnica da Polícia Federal. A pessoa está presa respondendo pelo crime que cometeu. Há uma conclusão da Polícia Federal sobre isso. A conclusão da Polícia Federal é que não há mandantes. Mas você, como um autoritário, como um gelocida, um desequilibrado, não aceita. Porque a Polícia Federal só pode concluir da maneira que você quer. É isso que está em jogo. O que está em jogo é que você não aceita as investigações da Polícia Federal. E você vem falar sobre a Marielle nesse momento. A Polícia Federal nunca investigou. A Polícia Federal fez uma investigação da investigação do caso da Marielle num único momento. Mas ela deu prioridade ao seu caso. E, óbvio, dele que ter dado. Ela concluiu o caso da tentativa de homicídio que você sofreu corretamente. Só que você não aceita a conclusão da Polícia Federal porque ela não concluiu da maneira que você quer. É inacreditável que a gente tenha um presidente da República capaz de falar um negócio desse. Um desrespeito com a família de uma vereadora, de uma mulher brutalmente assassinada, covardemente assassinada, onde o caso, depois de dois anos, não está concluído. O seu caso está concluído, Bolsonaro. Mas você queria que fosse um grande plano internacional para te matar? Não foi. Foi absurdo o que aconteceu com você. Aliás, quando você recebeu a facada, Bolsonaro, eu liguei para o seu filho, o deputado Flávio Bolsonaro. Muita gente ligou por solidariedade e indignado porque ninguém da política tem que sofrer atentado. Ao contrário do que vocês fizeram no caso Marielle. Vocês e os seus robôs de plantão. É muito grave. É muito grave o presidente da República vir à tona. Você não deu uma justificativa plausível para a demissão do ministro Sérgio Moro. Você mentiu. Você é um mentiroso. É muito grave. Como é que como é que um presidente da República por que você quer controlar a Polícia Federal? Ah, não. Mas eu posso escolher. A lei permite que você escolha, mas nenhum governo faz isso. Quem tem controle sobre a Polícia Federal é o Ministério da Justiça e dando autonomia para uma boa... A Polícia Federal não é a polícia do presidente. Ela tinha que investigar o seu caso porque foi uma tentativa de homicídio, mas ela não tem que ficar dando satisfação para o presidente. Você imagina se a Polícia Federal tiver que dar satisfação sobre as investigações que fazem sobre milícia para você e para a sua família, Bolsonaro? Você acha razoável, alguém acha razoável que a Polícia Federal, ao investigar a milícia, dê satisfações a você? Só falta você pedir para a Polícia Federal dar satisfação para o Queiroz. Aliás, quando você falou do Queiroz, você falou conheço o Queiroz há muito tempo, depois ele fez um negócio errado, mas a responsabilidade é dele. Ô, Bolsonaro, o negócio errado que o Queiroz fez foi dentro do gabinete do seu filho, fazendo rachadinha de dinheiro. Ele fez junto com o seu filho, ou você esqueceu? Você está com problema de amnésia agora? Você está com problema de esquecimento? Né? Qual foi a coisa errada que o Queiroz fez? Se envolveu com milícia, levou a milícia para dentro do gabinete do seu filho, que era o caso do Adriano, e fez rachadinha do gabinete do seu filho. Seu filho é investigado. O seu filho é investigado. Você esqueceu? Ah, o Queiroz fez um negócio errado, mas ele que responda por isso. Como ele? Ele que responda por isso, o seu filho também. E tem que ser investigado, sim. Agora, só falta você querer controlar a Polícia Federal. Né? Pra quê? Pra não investigar certas coisas? Ou você está preocupado, vamos falar a verdade, Bolsonaro? Ou você está preocupado que a Polícia Federal vai investigar quem financiou os atos pedindo intervenção militar e o AI-5? Porque certamente tem gente que você conhece bem, gente que você conhece bem, que financiou o ato criminoso, o crime previsto na Constituição, o crime contra a democracia, propondo fechamento de Congresso e propondo fechamento do Supremo. A Polícia Federal vai investigar. É por isso que você quer o controle da Polícia Federal? É por isso que você quer mudar o chefe da Polícia Federal pra controlar rápido, pra não deixar investigar quem você quer proteger? Vamos falar a verdade. você quer proteger gente. Você não quer uma Polícia Federal melhor, não. Você está querendo proteger gente. É isso que está em jogo. Agora, lave a sua boca com água sanitária antes de falar o nome da Marielle. Você não tem uma história que tenha um resquício de dignidade pra poder falar de Marielle. Tu é um capacho, sempre foi um capacho de ditadura. Então, por favor, você tem muita responsabilidade no momento de pandemia como presidente. Não venha criar cortina de fumaça agindo sobre a morte de uma pessoa. É inaceitável o que você fez. E tem mais. E tem mais. Você, Bolsonaro, trocou o Moro pelo Centrão. Essa é a questão central política do Brasil. Você hoje deixou escapar porque tu não é bom mesmo em nada que tu faz. Tu deixou escapar porque você tomou café com o deputado. Não tem nenhum problema você tomar café com o deputado. Eu acho que o presidente tem que tomar café com o deputado, tem que conversar. O problema é que você fica falando que você é da nova política e não negocia com ninguém. Mentira. Então é um mentiroso. Você faz aquela semana que você subiu naquela picape tossindo pra cacete pra dizer que não negociava com ninguém negociou a semana inteira com o Centrão. Você tá distribuindo o cargo pro Centrão pra ter o Centrão junto com você. Fazendo a política velha que você sempre fez parte. E você trocou o Moro pelo Centrão. É isso que você vai ter que explicar pra tua base. Você, Bolsonaro, vai ter que explicar pra tua base por que que você trocou o Moro pelo Centrão. Porque você tá indo pra cima do... Você sabe que você precisa do controle da Polícia Federal. Você precisa do controle político da Polícia Federal. E isso só um ditador quer. Só um ditador quer o controle político das polícias. E você, como um bom ditador, quer o controle político das polícias. Você é uma ameaça à democracia. Você quer esse controle porque você sabe que tem gente ligada a você que vai ser investigada e pode sobrar pra você. Inclusive seus filhos. E mais do que isso. E mais do que isso. Você tá se escorando. Você tá se balizando no apoio que o Centrão vai te dar através de cargos que você tá distribuindo pra poder dizer posso perder o Sérgio Moro porque agora eu tenho parte do Congresso na minha mão no velho Tomalada Cá. é a velha mais podre política que você representa, Bolsonaro. Exatamente isso. Agora, você dizendo que o Sérgio Moro disse que poderia trocar depois que ele fosse indicado pro STF, isso aí você e o Moro vão ter que resolver. Isso é um cabo de guerra. Se você prometeu ele ao Moro o cargo do STF, se o Moro aceitou, se não aceitou, tudo isso é uma vergonha. Mas essa é uma vergonha que cabe a vocês dois. Não cabe a mais ninguém. A questão que cabe hoje, o debate que cabe hoje não é dos acertos e desacertos do presidente com o Sérgio Moro. O que cabe hoje é por que que o ministro da Justiça pediu demissão baseado na informação grave, grave, na denúncia grave de que o presidente quer controlar a Polícia Federal. Esse é o debate de hoje no Brasil. Esse é o debate republicano que tá colocado hoje. O grande debate da República é como essa República vai funcionar. Por isso que esse debate é amplo no Congresso. Envolve todos os deputados da direita, da esquerda, mas deputados que têm um censo republicano. Nós vamos ter que conversar com todo mundo pra estabelecer funcionamento de República. Coisa que você não tem, porque tu é um autoritário. Você quer controlar a Polícia Federal pra não deixar que a Polícia Federal chegue a alguns crimes. Já teve esse problema na Polícia Federal do Rio de Janeiro, na saída do seu Ricardo Saad. Tinha investigações ali que te incomodavam, Bolsonaro. Fala a verdade. Moro, fala tudo também que tu sabe, Moro. Não fala pela metade, não. Fala tudo. Agora é a hora de falar tudo. Agora é a hora de reestabelecer a república nesse país. Nós chegamos no fundo do poço. Vamos lá. Agora, não usa o nome da Marielle. Não usa o nome da Marielle pra escapar das barbaridades que envolvem o seu nome novamente. a Marielle foi uma menina que veio de um lugar pobre, filha de uma mãe extraordinária que vem da Paraíba, foi criada na favela da Maré, trabalhou desde criança, fez pré-vestibular comunitário, fez uma universidade, trabalhou sempre na vida, ajudou a família, é eleita vereadora e é brutalmente assassinada. Quem é você? Quem é você? pra falar que a polícia investigou mais o caso da Marielle do que o seu? Deixa de ser vagabundo. Que coisa horrorosa. Que coisa desumana. Você não é ninguém pra falar isso. Quem dera que a Polícia Federal tivesse investigado. Deveria ter investigado. A gente já deveria saber quem mandou matar a Marielle. Talvez isso te incomode, inclusive. Mas não fazer o que você está fazendo. Não. Não venha fazer essa comparação. A Polícia Federal concluiu o seu caso e a gente quer que a Polícia Federal conclua o caso da rachadinha do seu filho. Da roubalheira que era no gabinete do seu filho. Dos esquemas do seu filho com milícia. É isso que a Polícia Federal tem que investigar e tem que concluir e que você está desesperado. E esquemas de rachadinha que envolvia mais de um filho seu. E você sabe disso. É isso que a gente tem que apurar. É isso que a gente vai pra cima de você, Bolsonaro. Não vai ter sossego. Você, Bolsonaro, não vai ter sossego. A gente vai perturbar porque você vai ter que responder pelos crimes que você cometeu. E não foram poucos. Você não pode, junto com esse bando de fanáticos que te segue, promover propaganda pra ditadura, pra fechamento do Congresso, pra fechamento do Supremo. Tu vai responder por isso. Agora, lave a sua boca com água sanitária antes de falar o nome da Marielle. Você não é ninguém. Você nunca teve uma história digna pra falar de uma pessoa como a Marielle. É isso, gente. Obrigado. Desculpa o desabar.